Bom dia! Começa agora mais um Painel Econômico, programa feito em parceria pela ACOM, TV USP Piracicaba e a empresa júnior de economia e administração da Exalc, a EGEA. Você confere agora a variação dos preços da cesta básica de Piracicaba e região para o mês de maio. Hoje estou acompanhada de Guilherme Sampaio, representante da empresa júnior de economia e administração da Exalc. Guilherme, quais foram os principais responsáveis por esse acréscimo no valor da cesta básica? Os principais responsáveis foram a cebola, a batata e a carne de segunda. A cebola foi devido à mudança de importação, porque a Argentina apresentou problemas em seu cultivo. E com isso o Brasil começou a importar da Holana, aumentando o custo, passando isso para o consumidor. Já a batata foi o problema de plantação ocorrido em abril, o que diminuiu a oferta no mês de maio. Já a carne de segunda aumentou o preço devido ao aumento das exportações brasileiras, principalmente para o mercado chinês, que voltou a importar a carne brasileira. Mas será que a população notou essa diferença? Nós vamos conferir conversando com alguns clientes desse supermercado. Se falando de Brasil, tudo é normal, né? Porque tudo sobe, começa de energia, reflete tudo nisso aí. Inclusive, não só a carne, né? Tudo que você imaginar no Brasil faz parte. Com certeza vai afetar muito, né? Porque o salário não está subindo e a cesta básica está muito alta, né? E o trabalhador está sofrendo com isso. Eu acho que interfere muito, porque subiu demais, né? Principalmente a cebola. Chegar a esse preço é demais. Você tem que dar um jeito de se virar. O brasileiro consegue. De uma maneira ou de outra, ele deixa de comer a carne, ou divide a carne no meio, come um pedaço cada um. E é assim que tem que ser. O painel econômico de hoje fica por aqui. Nós voltamos no próximo mês com mais informações dos índices da cesta básica de Piracicaba e região. Até lá!